E aí, gente, tarô, o que irá acontecer até 25 de setembro de 2022? Lá, virginianas, virginianas, como vocês estão? Espero que venha fazer para vocês a leitura das energias gerais. Vamos ver o que vem aqui para vocês. Depois, uma cartinha dos anjos e também um animal de poder, o rei de ouros, a justiça. Uau! E o 10 de ouros, uau, virginianas, vocês veem uma levada aí. No outro vídeo que eu fiz também já estava muito positiva a leitura de vocês. E que bom que é assim, né? Então, vocês já abrem com o rei de ouros, a justiça e o 10 de ouros. Então, um período de muita abundância, de muita, me veio a palavra fertilidade, por que não? Um período fértil aí para manifestar dinheiro, para manifestar recursos. O rei de ouros, ele fala justamente disso, onde você toca, vira ouro. Então, contemplando isso com o 10 de ouros, é total satisfação, né? Trabalho financeiro. E aqui, se revelando ainda a justiça divina no meio disso tudo, para que você realmente receba aquilo que é seu por direito. E também que você possa fazer efetivamente, cumprir as suas obrigações que são justas para com aqueles que temos os nossos compromissos também. Então, especial essa sua leitura, essa sua energia. Vamos ver o que vem no caminho aqui. O 10 de ouros, você manifestando e você realmente podendo, efetivamente, comemorar com aquelas pessoas que você gosta demais. E também comemorar consigo mesmo. Muito, muito legal, muito legal essa sua energia. Vamos ver aqui o seu animal de poder para esse período aí. Vamos lá, pegar uma aqui do meio. Foch, é incrível. Vou dizer para vocês que quando eu estava embaralhando, a raposa veio aqui para mim, ó. Raposa, ela fica olhando certinho, ela fica observando. E também você pode ficar observando as oportunidades que estão aí para se manifestar, porque a sua energia está realmente muito propícia. Então, atente aí aos sinais, porque a justiça divina se fará na sua vida e será uma recompensa muito abundante nesse período aí, tá? A energia da raposa, ela atua com a energia da adequação e da agilidade. Então, seja ágil nas oportunidades. A raposa vive entre a fronteira das florestas e das terras abertas. É um convite para que, com observação e astúcia nas ações e pensamentos, mova-se nas situações desafiadoras. Então, talvez aqui seja necessário você se desafiar para poder realmente usufruir e conseguir conquistar isso que você quer de forma justa e de forma muito prazerosa e muito evidente assim. Isso é para mim. Então, eu faço os meus movimentos e eu consigo perceber as situações e as oportunidades e eu atuo de forma justa e consigo alcançar êxito naquilo que eu quero. Um mantra positivo. Eu sou o antecipador ou antecipadora de todo poder positivo. Eu sou a habilidade perfeita de adaptação. Eu sou a cura na minha vida e na de todos os que se envolvem nela. Eu sou inteligente, sensível, intuitivo, intuitiva para a cocriação da realidade visível e manifestada. Então, está nas suas mãos. Não há o que dizer aqui com tanta energia positiva. Você é o cocriador da sua vida. Você que determina o quanto você quer ser abundante, o quanto você quer ser justo e de que maneira isso vai se manifestar na sua vida. Vamos ver agora o que dizem os anjos, o Jardim dos Anjos aqui. Precisa mais alguma coisa? Abundância. Se a carta da abundância veio para você, é porque realmente você está num ciclo de abundância. Então, eu diria assim, faça uma fresinha daqui a pouco. Daqui a pouco sai um prêmio, numa loteria ou alguma coisa do gênero. Mas confie no seu talento, eu diria que com o seu esforço, com o seu empenho, com a sua alegria, a sua espontaneidade e abundância vai se manifestar na sua vida porque você está sendo justo nas suas ações. Então, a abundância se manifesta para aqueles que realmente são justos e você está num período extremamente justo. Então, vamos lá. Vamos ver o que traz aqui a energia do trabalho. Nove de espadas, a temperança e o cavaleiro de pausas. Então, se você tem aqui algumas questões de ordem emocional, se você está se sentindo um pouco estagnado no trabalho, ponha em equilíbrio isso, essa situação. Procure dar uma olhada aí nas emoções que você está reprimindo, de que maneira você está conduzindo a sua vida. Nove de espadas fala muito de você curar as emoções e deixar que a alma se movimente para que você possa efetivamente manifestar isso aí. No final desse vídeo, eu vou deixar aqui um outro que fala sobre o poder do fluxo, que fala justamente sobre a estagnação, sobre a ansiedade, sobre medo e de que maneira você pode manifestar uma vida mais plena, como você merece. E o anjo da temperança vem dizer assim, você está abençoado, a abundância está falando com você, o universo está querendo oferecer oportunidades. Então, mantenha em equilíbrio as suas emoções, que tudo vai se transformar aqui. Cavaleiro de Paus, ele fala de novas oportunidades e oportunidades com muito entusiasmo. Então, se mantenha entusiasta, sinta-se entusiasmado para o novo que se apresenta para você. E vamos ver o que vem para as energias financeiras, sete de copas, energia de escolhas, a rainha de copas e o rei de espadas. Então, no momento que você se determinar, você fizer a cura dessas emoções, você sabe exatamente como escolher e o que escolher para ser abundante e generoso na sua vida, com aqueles que você precisa. E também, ao mesmo tempo, ter a consciência e a perspicácia de eliminar situações que estão realmente atrapalhando o seu fluxo financeiro, para que, assim, você projete a sua vida com muita abundância, como a energia, a sua energia principal está falando. Mas, de todo modo, Virginia não está muito favorável, muito favorável mesmo. Basta, sempre tem alguns pequenos percalços na nossa vida, então, na sua também e na de todos, mas isso é natural. Isso nos eleva a consciência e nos faz prestar mais atenção naquilo que somos e naquilo que podemos manifestar. lembra, você é o co-criador da sua vida, então, se você co-cria problemas, emoções reprimidas, provavelmente você vai colher mais disso. Então, porque é o mesmo trabalho, co-cri coisas boas, coisas benéficas para você e para todos os envolvidos. Lembra da mensagem da raposinha? Faça sempre o bem, não importa quem, e assim o universo vai lhe promover o bem e a abundância, abundância que você merece. E não será diferente na vida daqueles que entrarem na sua vida também. Peço gentilmente que se inscrevam no canal, para que mais pessoas possam receber essa mensagem, curtam, compartilhem, comentem. Vamos trabalhar, amor? A roda da fortuna, uau, isso está muito interessante, o as e espada e o papa. Olha, virginiano, você está pensando em elevar um pouco o seu relacionamento, de dar um outro passo. as energias aqui estão dizendo que é o momento que a roda da fortuna está girando, que a vida está tomando um outro rumo e que você está aí com uma capacidade mental de conduzir isso de forma mais consciente. E sim, o papa vem falar de contratos, de você estar dando um passo além para formalizar talvez uma união estável, talvez um casamento, por que não? E assim por diante. ou subir de nível a sua relação. Então, se você está namorando, você vai querer casar, se você está já há muito tempo junto, vai querer oficializar isso e talvez se você está buscando uma reconciliação, você vai encontrar ideias e pensamentos e formas de buscar a reconciliação efetiva, de trabalhar isso, de fazer esses movimentos, porque a roda da fortuna ela gira e ela está no momento positivo da sua vida. Então, aproveite esse momento para que isso tudo se enalteça e aconteça efetivamente, para que você possa vibrar na energia do amor e realmente manifestar todo esse amor que está à sua disposição. virgindianos, que leitura linda, parabéns, aproveitem esse momento, usufruam dessa energia positiva e façam o melhor para a sua vida e na vida daqueles que entrarem na sua vida. Façam o bem, o bom e o bonito para todos os envolvidos e para você acima de tudo, que assim a sua vida vai ser brilhante e de muita abundância. é isso que o universo quer, é isso que a espiritualidade está lhe oferecendo. Então, siga em frente, não desanime. O caminho está aberto para você em todas as áreas que você almejar. Boa sorte, obrigado por ter ficado comigo até esse momento desse vídeo, curto o vídeo, comente aqui, diga o que vocês acham das minhas leituras e se inscrevam no canal se assim for tocar o coração de vocês. Certo, meus queridos? Um grande beijo e até o próximo vídeo e aproveitem esse momento dessas energias favoráveis porque vocês merecem.